A próxima edição do reality show The Ultimate Fighter, a 31ª para ser mais exato, já começou a ser idealizada no final do ano passado. A 30ª, com Amanda Nunes e Juliana Penha de Capitães, foi ao ar no dia 3 de maio. E claro, antes disso tem que gravar, editar, fazer propaganda, etc. Tanto que em 2022 anunciaram as duas no dia 4 de fevereiro. Então tudo indica que nos próximos dias conheceremos os treinadores da próxima temporada. O burburinho inicial dava conta que Kobi Kov, então o rei do drama, seria um desses treinadores. Gilbert Durinho até tentou se inserir no meio, mas sabemos que não rolou porque ele vai enfrentar o Jorge Magidão no dia 8 de abril. Bem melhor, inclusive. Aí na semana passada, Conor McGregor subitamente mandou o seguinte tweet, abre aspas. Eu recebi uma oferta para ser um dos treinadores do próximo TUF. Eu gosto da ideia, é o tipo de imersão completa que preciso. E já vejo os lutadores fazendo fila para se juntarem à minha equipe. Na sequência, ninguém mais, ninguém menos do que o bicho papão Tony Ferguson cravou, abre aspas. Pediram que eu fosse um dos treinadores do TUF contra o cabeça de bagre do Magrégua. Eu sempre estou pronto, a qualquer hora, em qualquer lugar. Te vejo em breve. Até disse num vídeo no fim de semana que faria todo o sentido do mundo para as três partes envolvidas. Porque vai entregar, eles vão se bicar do início ao fim e a audiência gosta disso. Os caras se conhecem bem, já foram representados pela mesma agência, a Paradigm Sports. Ferguson meteu o pé acusando os caras de o passarem para trás para favorecer o irlandês, que na ocasião o chamou de traidor para baixo. Do lado do UFC, além de todo o drama, claro, eles têm todo o interesse de ressuscitar o McGregor esportivamente. E nada melhor do que uma boa vitória. Já o Ferguson, que vai completar agora 39 anos e vem de 5 derrotas seguidas, tem a chance de abocanhar uma última grande bolsa ou até salvar a carreira, que parece bem próxima do fim. E McGregor ganha aquela luta de aquecimento contra um veterano em fim de carreira, como já fez no passado contra Donald Cerrone, enquanto ganha tempo para limpar o corpo e voltar a ser testado pela ousada. Parece tudo alinhado. Para que os caras iam inventar o mesmo factóide no mesmo dia? Eu, inclusive, achei que aquele anúncio de última hora da última sexta-feira era esse. Mas não foi. O Dana White acabou explanando Poitain versus Adesanya 4 e Gilbert Durinho versus Jorge Magidal para o dia 8 de abril em Miami. Aí hoje o site irlandês Sevir MMA cravou. Conor McGregor será treinador do TUF pela segunda vez. Entre parênteses, McGregor e Uriah Faber lideraram a 22ª edição do reality show, cuja final foi Ryan Hall versus Artem Lobov. Na época, o seu melhor amigo, que hoje é o seu maior inimigo. Para quem não acompanhou, Lobov alegou ser o idealizador da marca de whisky Proper 12 e exige dezenas de milhões de dólares na justiça por isso. Enfim, se já há uma confirmação vinda da Irlanda do lado do McGregor, até agora nada vinda do lado do Tony. Mas tudo indica que vai ser isso mesmo. A rivalidade deles, inclusive, é antiga. Em 2017, quando finalizou o Kevin Lee e afivelou o cinturão interino dos leves, Ferguson mandou o seguinte no microfone para o então campeão linear. McGregor, abre aspas. Cadê você, McNugget, seu pedaço de me... Vou te surrar. É melhor defender esse cinturão. Defenda ou abandone, filho da... Vocês sabem o que aconteceu. McGregor demorou para voltar da luta com Floyd Mayweather, O UFC casou Habib versus Ferguson pelo linear. E dois dias antes, o americano tropeçou num cabo de televisão e rompeu todos os ligamentos do joelho, deixando uma muito importante lição para a humanidade. Não faz o mínimo sentido usar óculos escuros em ambiente fechado. E agora eles estão aí, seis anos depois, prestes a serem emparelhados. Em primeiro lugar, não é 100% garantido que eles vão lutar no final do reality. É provável sim, mas não é obrigatório. Tanto que na 22ª edição, McGregor e Faber não se enfrentaram. Em segundo lugar, é indiscutível que o tempo tratou pior o menino Ferguson. De lá pra cá, o McGregor, é verdade, tem três derrotas em quatro lutas de MMA. Foi esganado pelo Habib, nocauteado e lesionado pelo Dustin Poirier. Mas ele ainda tem 34 anos. Fez cinco apresentações contando com a de boxe nos últimos sete. Tá bem mais conservado e com a quilometragem mais baixa. No mesmo recorte, o Ferguson tem aquelas cinco derrotas seguidas, incluindo dois nocaudes brutais e os amassos aplicados por Nate Diaz e Charles Dubronx. O queixo e a velocidade já foram. Mas antes de analisar uma luta futura entre os dois, deixa só Dana White confirmar tudo certinho. O único lado ruim de tudo isso pros fãs do notório é que ele tá abrindo mão da relevância esportiva ao pinçar um adversário em situação pra lá de vulnerável e que nem ranqueado mais é. Mas não tem jeito. Vai ser puro suco do entretenimento. Show de horror. Barraco atrás de barraco com direito à voz de prisão. Espero só que o Fight Pass transmita no Brasil. Mas claro, isso é apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham? Depois de cogitar Magrégor versus Magidão, Magrégor versus Michael Chandler, o Magrégor acaba com o nosso querido tio Tony Ferguson. Gostaram desse emparelhamento? Pelo menos do entretenimento no reality show ou até do casamento? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Deixa aquele joinha pra gente voltar a ser indicado nos vídeos laterais pelo YouTube. recobrar o nosso alcance. Não percam também o podcast da semana. Eu, Lucas Carrano e André Azevedo falamos sobre o período de 30 dias que vai ter Poatan, Charles Dubronx e Gilbert Durinho atuando pra vocês prepararem o coração. E analisamos qual é a luta mais difícil, qual é a luta mais fácil. Ficou aquela resenha legal de sempre. Você clica aqui no link do lado e confere. Ou nos agregadores de áudio Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Grande abraço e até amanhã. Tem vídeo todo dia no Sexto Round.